Um balde mágico? O que dá pra colocar nele? Hum, já sei! Balinhas de ursinho! Aham, um montão delas! E um pouco de refri! Um monte de refri! E mais uma coisa pra ficar perfeito! Balas! Pronta? Lá vai! Uou! Elas estão em todo lugar! Vulcão de balas de ursinho! Aaaaaah! Uau! Que incrível! Uou! Um emoji com duas mãos! E outro com uma! E um sinal de proibido! Que demais! Ei, vamos ver o que tem aqui embaixo! Uau! O que é isso? Uau! Quero um desses! O que é isso? O que houve? Tá tudo bem! Pelo menos você ganhou! Não! É justo! Uau! Que legal! Rápido! Olha! Incrível! Virou um arco-íris! É mesmo! Uhul! As duas mãos! Ah! Eu só ganhei uma! Espera! Tem um milho aqui! Sei como resolver isso! Vou colocar o milho neste pote, adicionar balinhas e dar uma boa chacoalhada! Pronto! Pipoca de arco-íris! Tcharam! Mesmo? Pra mim? O quê? Porque eu não consigo! Nuh-uh! Lembra? Você só tem permissão pra uma mão! É mesmo! Uma mão apenas! Hum! Perfeito! Peraí! Eu vou primeiro! Ok! Uhul! O quê? Que minúscula! Não pode estar certo! Nem me importo! Vamos ver o que eu ganhei! Uou! Uma torre de pizza! Hum! Delícia! O que é isso? Hum! Duas mãos de novo! Sem as mãos? Ai, ai! Muito bem! As duas mãos pra trás! Hora de comer! Hum! Que gostoso! Hum! Eu amo pizza! Ah! Parece delicioso! E eu ganhei! Isso! Hum! Tive uma ideia maluca! Isso vai resolver, eu acho! Vou colocar aqui assim! E vou dar umas bombeadas! Haha! Que ideia mais de... Uou! Quase lá! Pronto! Perfeito! Aqui! Segura isso! Por quê? Pega, por favor! Ok! 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 Será que... Será que... Sim! Músculos! Muito bem! Vou pegar isso e... Vamos! Bora! Pode bombear! Ok! Tá funcionando! Uou! Incrível! Olha o tamanho dos meus músculos! Eu tô muito forte! Legal! Minha vez agora! Beleza! Tô pronta! Bombeamento total! Três! Dois! Um! O quê? Não! Não! Muito bem! Pronta? Hã? Oh! Tá sem sorte! Hã? Hã? Aposto que tem uma vencedora aqui! Uou! O quê? Olha o tamanho disso! Quantos biscoitos! Que tal essa torre de biscoitos? Que tal essa torre de biscoitos? Hã? Só uma mão! Mão pra trás! Ei, ei! O que é aquilo ali? Hã? Não vejo nada! Ei! Agora ela é minha! Entendi! Vou trocar de mão! E? Hum! Hã? Quem tá aí? Que estranho! Ei! Haha! Funcionou! Uh! Golpe de Karatê! Ok! Chega! Bem! Só um jeito de vencer! Olha isso! Hã? O que você vai fazer? Hã? Tá tudo bem? Tenha calma! Foi mal aí! Haha! Torre de biscoitos! Aqui vou eu! Hum! Que cremosa! Você! Você! Aqui! Pega um biscoito! Eu vou pegar o biscoito! Que empolgante! Um gomo de limão? Uau! Que azedo! Eca! Odeio limão! O que eu ganhei? Uau! Uma tigela cheia de limão! Que nojento! Oh! O que fazer? Bem, aqui vai! Só uma provadinha! Eca, eca, eca! Talvez deste lado! Eca! Nojento! Que nojo! Mas como? Vou te mostrar! Tcharam! Açúcar? Experimenta! Olha só! É só pegar o limão, mergulhar no açúcar! Mergulhar no açúcar! E degustar! Hum! Bem docinho! Aham! Entendi! Para o que você está fazendo! Deixa eu te ajudar! Olha, eu vou mergulhar e... Abre o bocão! É só bom! Eu te disse! Hum! Vamos juntas dessa vez! Boa ideia! Uou! Uma varinha mágica de verdade! Hum! Não ganhei nada dessa vez! Hum! Peraí! Abra cadabra! Uau! Balinhas de ursinho! As favoritas! Agora para mim! Abra cadabra! Hum! Isso não está certo! Vamos! Funciona! Por que não funciona? Proibido usar as mãos? Ah! Ótimo! Ah! 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 Só uma! Deve ter algo que eu posso fazer! Ah! Olha! Abra cadabra! Tcharam! Pronto! Uau! Está vendo? As duas mãos! As duas mãos? Legal! Incrível! Lembre-se! As duas mãos! São tantas! E tão boas! Hum! Muito boas! Hum! Quantas balas de ursinho você acha que conseguiria comer? Conte pra gente nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e de inscrever-se no nosso canal para mais lançamentos incríveis como este! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e de inscrever-se no nosso canal no 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 Obrigado.